Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com essa Chrysler Town & Country. Não se deixe enganar por essa van com motor 6 cilindros com mais de 280 cavalos. Esse carro usa o mesmo motor da Cherokee 2012 pra frente 3.6. Essa cliente aqui tem 3 filhos pequenos, usa esse carro pra fazer longas viagens e ela veio aqui pra gente fazer a revisão nesse carro. Ela vai fazer uma viagem longa agora esse fim de ano, vai ela e as crianças e ela não quer correr o risco de ficar parada na estrada. Então a gente fez aqui, revisão dos freios, pastilha, disco, fluido de freio, muito importante. Demos uma olhada em nível de aditivo do radiador, fizemos o nosso processo de raio-x que agora conta com 25 itens ao invés de 24. Trocamos filtro de ar-condicionado, filtro de ar, enfim, tudo que precisava ser feito no carro. Alinhamento, balanceamento, ruídos de pneu e etc. Pra completar, ela quis fazer um tratamento de pintura. Aqui é uma vitrificação com duração pra até um ano. Dá uma olhadinha no carro, como é que ele tá. Tá bonito pra caramba, parece praticamente zero. E tem uma mágica muito legal que dá pra fazer nele, que é abrir essa porta lateral só pelo controle do alarme. Dá uma olhadinha aqui por dentro, como esse carro é confortável. Olha esses bancos, o banco de trás reclina, a porta é automática, se abre pelo controle. Dá uma olhadinha aqui na parte de dentro. Extremamente confortável. Você olha pro carro, dá até vontade de viajar. Pessoal, lembrando, você que vai fazer uma viagem de final de ano e não quer ficar parado na estrada esperando o guincho, estragando a viagem, lembra de fazer uma revisão. Vá num lugar confiável, que tenha uma mão de obra especializada, que use peças originais, que possa te dar aí um auxílio pro seu carro da maneira como ele merece. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!